Uma das batalhas que eu mais tava ansioso pra reagir aqui é simplesmente Batman com preparo versus Goku. Mano, todos nós sabemos o vencedor dessa luta. Mas eu queria muito reagir, mano. E eu vi também que tinha muita gente pedindo nos comentários. Então eu vou reagir a essa batalha mortal aqui que deve ser épica. Que é o Batman versus Goku. E mano, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Me seguir em todas as redes sociais, mano, pra não perder nada aqui do Igor Verso. E mano, vambora pra assistir esse vídeo aqui porque eu tô bem ansioso, hein. Batman com preparo versus Goku. A batalha mortal. Vambora. Toquezão rolando. Ei, Neto, tô aparecendo aqui rapidinho. E aí, tapeta, é novinho. Por que que a gente optou de fazer Batman com preparo versus Goku? Por quê? Me conta. Porque vocês pediram muito pra gente analisar Batman com preparo. E toda vez que a gente falava em Batman, vocês citavam por que não usaram o preparo do Batman. Enfim. Mas como que a gente vai fazer Batman com preparo sem colocar altas doses de roteirismo? Aí você vai falar que Batman foi pra O.A., pegou a tecnologia alienígena e fez um nullificador total de Sayajin. Ou que viajou pros confins do Cosmo pra descobrir que tem uma pedra verde que enfraquece o Goku. E pronto, o Batman venceu. Não é assim que essa batalha mortal vai ser feita agora. A gente vai se basear no que o Batman pode ser capaz de fazer e no que ele já fez. A gente não vai inventar. Ah, tá roubando pro Goku já, né? Já tá roubando pro Goku, Peter? Pô, a gente sabe que o Batman, pô... Tá desmerecendo o Batman. Mandou pra casa do Goku. Então, é um terreno perigoso a gente ser roteirista e dizer o que a gente acha que o Batman faria. Por isso que a gente tem que fazer desse jeito. Entendido. Espero que vocês curtam essa batalha. No final, tô aí respondendo a galera. Bom vídeo. Vamos juntos, Peter. Fala, meus queridos e queridas nerds. Eu guardo esse cara, velho. Eu guardo ele. Tô aprendendo a gostar desse homem, velho. Gosto do Peter, mas esse cara aqui é diferente também, tá? Beleza, belezinha, belezura. Você deve tá aí pensando. Ah, meu irmão. O Batman não ganha nem do Superman. Vai ganhar do Goku. Ah, me conta. O Batman ganha do Superman sim. Tá outra, vai. Calma, 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 meus amiguinhos. E o Superman ganha do Goku também. Antes de tudo, vamos conhecer todos os pontos de nossos devidos combatentes. Do nosso lado esquerdo, temos o morcego mais temido do universo Marvel. Um dos maiores detetives e mais inteligentes mentes da Terra no universo DC. Ele, Bruce Wayne, digo Batman. Não diga a identidade do homem. Quem é Bruce Wayne? E fiquem tranquilos. Batman, com preparo. Com preparo. Com preparo, tem que ser, pô. É com preparo. É com preparo. É com preparo. Batman é, sem mais nem menos, um justiceiro que geralmente é apenas dito como um cara com uma fantasia de morcego com habilidades extremamente aptas. Porém, é claro que em um combate, por mais que apenas em zoeira, Goku poderia muito bem derrubar Batman com um único soco. Se o Batman não estiver preparado para enfrentar o Goku. É um fato. Mas dessa vez, trataremos todas as preparações que o morcegão mostrou até agora, nas melhores condições possíveis, para que possa combater claramente o Sayajin de classe baixa. Então, chega de lenga-lenga e vamos começar a análise do morcego. Batman, por sua vez, claramente utiliza armaduras se o seu objetivo principal foi combater o Goku. E é exatamente isso que trataremos. Uma mescla das armaduras do Batman, para que ele possa, enfim, combater o maldito Sayajin. É, mano, porque tipo assim, ele usando uma armadura especial para Sayajins, obviamente que ele já usou contra Superman, contra vários caras mais fortes. Então, nada mais justo que ele usar essa armadura também contra o... 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 garoto. De uma maneira geral, Batman tem grande resistência em suas armaduras, o que já foi suficiente para receber ataques do Superman, batendo com golpes relativamente carinhos, que claro, já fizeram um sangrar, mas manteve-se de pé. Embora, em algumas ocasiões, Superman estava enfraquecido, como no quadrinho de Frank Miller. O problema é isso. Como o Batman faria para enfraquecer um pouco o Goku? Porque não só... apesar que o Batman, ele deve ter um método, né? Ele estudaria um método para enfraquecer um Super Sayajin um pouco, para ele poder aguentar mais o tranco da luta. E em um combate no qual ele utilizou a famosa Kriptonita. Batman, por si, tem funções secundárias de seus ternos tecnológicos, o que tem grande suficiência para desenvolver vários artefatos. Sim. Como luvas que destroem nervos, gás paralisante de efeito temporário, armas supersônicas... E essas coisas funcionariam com o Goku? Essa é a pergunta. Armas nucleares, ou mesmo dispositivos que podem reescrever o material genético de seus adversários... Aí, eu acho que isso funcionaria assim, hein? Além disso, como equipamento padrão, possui vários armamentos. Dentre eles, gás lacrimogênio, visão térmica, roupa que pode descarregar 200 volts momentaneamente, dados tranquilizantes e mesmo foguetes. Mas, de maneira geral, seus batarangues são realmente o que dão vantagem em um combate, no qual pode disparar batarangues que atingem até 10 mil volts. É, mas... Batarangues ácidos, que superaquecem e têm atribuições magnéticas, bem como provavelmente o mais aproveitado. Um batarangue de metal enésimo, que é um metal extremamente resistente e com alto poder de corte, o que resultaria em um metal tão duro quanto o adamântio, na teoria. E o que mais favorece o Batman em um combate, realmente, são suas armaduras propriamente feitas pra combater seus adversários. Exato, mano. Tipo assim, esse Batman respirando ali tá me dando uma agonia do caralho, velho. E considerando que nesse vídeo ele utilizaria suas armaduras em toda potência, bora lá! Batman, a início, tem sua armadura chamada Insider, que clona... Insider, patrocinadora desse vídeo todo, sacanagem. ...a todas as habilidades dos... Quem dera, quem dera, Insider. ...membros fundadores da Liga da Justiça, que envolve a velocidade de Flash, embora não literal, dá-se a ideia que a base da Insider é pelo menos hipersônica. Ou até mesmo uma maqui de três dígitos, o poder esmeralda do Lanterna Verde, invisibilidade e, enfim, visão de calor. Mano, isso daí daria uma vantagem gigantesca contra o Goku. Não seria muito, mas não seria uma vantagem contra o Goku, me expressei mal. Mas seria uma coisa que poderia fazer equilibrar um pouco as paradas, tá ligado? E lembrando, o Goku é um baita de um lutador marcial. O Batman também é. Além disso, Bruce se mostrou até mesmo capaz de ter criado uma armadura do Superman, que, por mais que não exatamente explorada, mostrou-se apta em suas supercapacidades físicas. Batman também investiu pesado pra construir a Justice Buster, uma armadura preparada pra enfrentar cada integrante da Liga da Justiça. Com essa armadura, ele já venceu a Mulher Maravilha em batalha. E a Mulher Maravilha é uma das personagens mais fortes, assim como o Superman também, da ficção, tá? ...batalha e aguentou socos de um Superman tunado pelo sol. Ele ainda consegue ser rápido o suficiente pra mapear os movimentos de Flash quando ele não está, logicamente, em sua velocidade máxima. E ainda tem um recurso disponível contra cada outro membro da Liga. Fora essas duas armaduras, Batman mostrou sua armadura mais atual, construída pelo auxílio de todos os membros fundadores da Liga da Justiça em si, com as capacidades de atributos físicos extremamente ampliadas. Batman, com a Hellbat, foi capaz de combater um avatar do Darkseid. Avatar, hein? Olha, velho. Galera, que mostrou-se forte o suficiente pra combater toda a Liga da Justiça, embora tenha clara desvantagem, mostrou-se uma armadura muito adequada a um combate com superpesos pesados. Entendido. O negócio é que eu acho que o Goku base já é, assim, um nível muito alto, tá ligado? ...tanto, claramente possui atributos físicos de grande porte. E por mais que não possua grande desenvolvimento intelectual, já foi dito várias vezes como um gênio em combate. Son Goku, apesar de tudo, subestima bastante seus adversários no começo, embora sempre esteja disposto a ter uma luta com um adversário mais forte e mais poderoso. Então, mais ao fim da... Essa subestimada pode dar uma vantagezinha pro Batman, tá? Você vai subestimar o Batman, o bagulho vai ficar feio. ...a Frieza Arc, que Son Goku mostrou sua maior conquista da época, o Super Saiyajin, que desenvolveu 50 vezes o seu poder, e pela medição de poder de luta de Babidi, dita como Kiri, Son Goku seria capaz de destruir de 5 a 10 planetas com seu poder, isso é, ao decorrer da Saga Buu. Mais claramente, ao Super Saiyajin, Goku foi capaz de combater um Multi-Planet Buster mais de uma vez, saindo na mão com o Frieza em seu arco, e mesmo o Perfect Cell, que já tinha um poder de luta extremamente elevado, aumentando duas vezes a potência do Super Saiyajin, ou 100 vezes a potência base, o Super Saiyajin 2 não foi tão apresentado por Son Goku, mas foi mensurado como igual ou superior às capacidades do Super Saiyajin 2, dito claramente por Vegeta, que em si tem certa rivalidade contra Kakaroto, mas se mostrou firme ao afirmar isso. Por sua vez, a tese é que o Super Saiyajin 2 possa destruir pelo menos um sistema solar, embora o ataque inferido contra Cell tenha utilizado apenas metade do Ki de Gohan. Ele provavelmente atinge potências ainda superiores à destruição de um sistema solar inteiro. E enfim, o Super Saiyajin 3 mostrou-se quadruplicar a potência do Super Saiyajin 2, aumentando 400 vezes o poder base no geral, o que claramente mostra-se como uma potência que pode destruir estrelas e sistemas solares inteiros, mostrando também sua ampla capacidade de destruir planetas ao combater Buu, que anteriormente já havia sido dito por Kaioshin do Leste como uma aberração que havia destruído centenas de planetas, como menção no próprio mangá. A partir disso, o Super Saiyajin 3 mostra a ampla capacidade... O Super Saiyajin 3, inclusive, não tem nada a ver com a batalha, mas é a minha transformação favorita dos Saiyajins, velho. Super Saiyajin 3. ...de destruir centenas de planetas, caso lhe mostrasse grande necessidade, de uma vez só, se não estivessem distintos de uma maneira geral, mostrando-se também acima da velocidade da luz, com cálculos lógicos. Ok, ok, ok. Isso nunca foi citado oficialmente, mas não... Mano, eu não vejo uma abertura pro Batman não, mano. Mesmo que seja preparado pra cacete, tá ligado? Eu não vejo uma abertura possível pra que o Batman derrotasse o Goku, não. Dmitir que o Goku tem a velocidade da luz ou a supera, depois de tantos fatos mostrados, é fingir ser cego, vai. Goku atualmente mostrou-se ser um discípulo direto de Whis, como apresentado nos mangás de Ressurreição de Frieza e em partes vazadas do próprio filme. Ah, atenção, hein? Aí vai spoiler, hein, galera? Toma cuidado. Bom, Frieza, como já sabemos no geral, desenvolveu uma nova etapa de poder, que foi nomeado como Golden Frieza. Embora não tenha sido claramente mostrado em plena potência, Frieza mostrou-se muito acima de sua potência em quarta forma e claramente foi espancado por Goku quando esse desenvolveu seu poder chamado de simplesmente Super Saiyajin Deus. Frieza, ao ver que não é capaz de derrotar Goku nessa etapa, usou o sorbete, seu ajudante, para atacá-lo pelas costas e, dessa maneira, foi capaz de derrotar Goku. Porém, evidentemente, Frieza, mesmo na quarta forma nesse filme, mostrou-se extremamente poderoso, destruindo a Terra apenas ao empurrar o planeta com uma onda de impacto que o fez explodir completamente. Sabendo que os Saiyajins não poderiam sobreviver no espaço, o Whis ainda disse que Frieza era capaz de sobreviver no espaço e fez isso porque sabia claramente que Goku e Vegeta não poderiam sobreviver. E, de maneira clara, Goku é capaz de derrotar Frieza em sua plena potência, que é extremamente ampliada ao nível de ser capaz de destruir estrelas inteiras. E, como bem acima do Super Saiyajin 3, provavelmente está em uma potência razoavelmente próxima de uma destruição de galáxia, brother. E, pelo poder do Super Saiyajin Deus, mostrou-se capaz de derrotá-lo. Através disso, Goku está num nível extremamente acima atualmente, mostrando-se muito poderoso de uma maneira geral, conferindo todos os atributos. Além de seu poder destrutivo e atributos físicos no geral, também cabe ao fato de que ele possui uma atribuição especial... Mano, não tem como o Batman vencer não, mano. Põe, eu sou fanboy do Batman, mané. Mas não tem como. Que preparo vai ser esse pro Batman vencer? Eu acho que não vai ter como não. Batman vencer, isso aí eu sou maluco. ...que seria o teletransporte, que mostrou também uma capacidade ampla de combater ao uso de teletransporte, como mostrado no mangá contra Perfect Cell. Contudo, na tradução brasileira do mangá, Perfect Cell mostrou-se capaz de reagir aos teletransportes instantâneos. De modo que, mesmo não tendo movimentos instantâneos, possui uma velocidade de reação tão próxima quanto o teletransporte, o que levanta grandes expectativas de que Goku tenha uma velocidade de movimento e reação potencialmente incrível. E sem mais nem menos, vamos ao combate em Clara. Tu tem... Não tem como, velho. Como é que o Batman vence esse cara, velho? Comparação. A início, Goku iria para Gotham City, depois de ouvir vários comentários sobre vilões malucos e possivelmente poderosos. Sabendo da falha disso, e com Batman já preparado para uma ameaça futura, ele se libera por uma espaçonave que corta os céus. E, despertando a curiosidade de Goku, decide segui-lo. Quando Goku atinge grande proximidade, Batman o perturba ao uso de mísseis de destruição, liberando consigo a Insider e a armadura de Superman para combater inicialmente Goku. No começo, eu acho que aí, pela questão do Goku subestimar o Batman, não é tão poderoso, o Batman daria um trabalho inicial bem grande para o Goku. Que depois de um tempo de combate, a Insider poderia gerar um dano considerável em Goku, de modo que o atinja em baixas probabilidades pela sua alta velocidade. E, enfim, Goku poderia destruir a armadura de Superman, que é consideravelmente mais fraca ou pouco aproveitada. Uma vez que ele cuidou de ambas as armaduras, ele decidiria novamente buscar por Batman, e sentindo sua energia espiritual, ou simplesmente que, ele dispara contra ele. Em combate, Batman mostra-se usando a Hellbats, e antes de começar a luta, ele pergunta, me diga, você sangra... Não, não, não! Não, não faça isso! Partindo contra o Sayajin, de um modo que possa dominar o Goku no quesito de força física, fazendo-o sangrar de modo que vá despertar a curiosidade do poder de Goku. E, através disso, iria aderir um modo mais amplo de combate... Mano, não... Isso não faz sentido nenhum, viado. Não faz, não faz. O Batman, sua tadinha, velho. ...porque o morcego, utilizando, enfim, sua transformação mais atual. Ele poderia se teletransportar por um ponto cego de Batman, quando esse se descuidasse, disparando diretamente um Kamehameha potente... Matou o Bruce, matou! ...que é inferido em um ponto fraco e vulnerável da guarda de Bruce Wayne, destruindo sua armadura em... Já foi, mais uma armadura foi pro saco. Agora vai vir a... a... Justice Buster, Buster Justice. ...um ponto frágil, deixando-o vulnerável em um combate direto. Uma vez que um super-humano, contra um humano normal, certamente não dá certo, né, gente? Ou seja, a Hellbats não aguentaria também com o Sayajin. O que restaria agora? Analisarmos o Batman com a Justice... A parada também é que se o Batman chamar os amigos dele também... Ué! Na covardia a gente põe ele, pô! E agora? E agora? Agora dá pra vencer, pô! Vamos chamar! Vem, vem, Goku! Vem! Vou chamar meus amigos aqui! Chega logo o Superman, Mulher Maravilha! Pá, 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 pá! Deixa os dois se cansar lá com ele lá, pô! Por que o Goku derrubar os dois ali se conseguir, né? Se o Goku conseguir derrubar a Mulher Maravilha e o Superman, o Batman já entra rebocando. Buster! Vem! Aí acaba! Aí o Batman vem! Batman com essa armadura foi visivelmente superior à Mulher Maravilha e aguentou socos do Superman quando ele estava bem carregado pelo sol. Então não seria impossível ele aguentar os socos de Goku. Hum... Mas o traje é especificamente preparado pra enfrentar a liga. Então por conter microsóis vermelhos, a armadura vai aos poucos enfraquecendo o Superman e isso não teria nenhum efeito em Goku. Os outros recursos da armadura, usadas contra Aquaman, Ciborgue e Lanterna Verde, também não surtiriam um efeito no Sayajin, enquanto estes tivessem um... Não, meu irmão! Essa já vai pro saco também! A pergunta agora é... Quanto tempo o Batman conseguiria trocar socos com o Goku, hein? Será que a armadura... 10 minutos... 10 minutos eu aguento! ...aguentaria um soco que foi capaz de perfurar um planeta com 20 vezes a densidade da Terra? Caralho! A resposta... Eu vi aqui só pra ver o Batman ser sacaneado, hein? Mas tá é... Não, mano! Com um soco desses, a armadura seria logicamente quebrada. E mesmo que aguentasse esse impacto, como ela se portaria perante a um Kamehameha queimar roupa, hein? Sim, sim, sim. Ela se romperia também. Ah, ah, ah! Mas espere! E a super velocidade da armadura, hein? Bem, se ela não acompanha o Flash, quando ele está em velocidades muito altas, também não vai acompanhar o Goku. O Batman foi humilhado aqui, velho. Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi. Foi pior que o 7 a 1, velho. É o correto. Mesmo porque ela não estaria preparada pra um teletransporte. Sendo assim, nesse ponto, até tudo que conhecemos de preparo do Batman, o Goku seria o vencedor dessa batalha mortal. Mas vamos agora ir um pouco além nesse preparo. Então, Batman teria que preparar uma Saiyajin Buster própria pra... Oh! Saiyajin Buster! Destruir o Goku. Aí acabou. Bom, todo o investimento de Batman pra Justice Buster... Fica pobre. Fica pobre, mas vai fazer uma Saiyajin Buster. Com a ajuda da... 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 Da Bat-Família inteira. Todo mundo pobre. Não conseguiria segurar os golpes de Goku. Então, a armadura teria que ter outros recursos. Mas o quê? Gás? Bem, Goku bebeu um drink com o sonífero da princesa serpente e apagou. Ok, ok, é filler. Mas e quanto ao sedativo que ele tomou quando teve problemas no coração, hein? Ele apagou também. Mas ele tava claramente enfraquecido, o que não seria o caso nessa luta. Mas Batman poderia preparar todo um cenário já com gás sonífero em que Goku pudesse apagar. E não podemos deixar de lado o que aconteceu. Se Goku já foi sedado, então ele poderia ser sedado novamente, dependendo da dose. A partir do momento em que Goku estivesse dormindo, Batman poderia matá-lo até com um tiro, mano. Lembre-se de que Frieza conseguiu vencer Goku com um laser simples, se preparando. Ah, mas peraí, peraí. Será que um sedativo teria efeito no Goku Super Saiyajin God? Galera, temos que entender que Goku não começa a lutar nesse nível. Sim. Até porque, vamos supor que ele subestimasse um pouco o Batman, ele começaria no base dele. E é, ele gosta de ir testando o adversário e Batman preparado estaria ciente disso. Mas também nada prova de que Goku em seu nível máximo estaria imune a gases tóxicos. Ele aumenta sim seu poder, incluindo força, velocidade e resistência física. Mas nada nos mostrou que ele aumenta sua imunidade. Então a conclusão é de que Goku é sim sujeito a envenenamento. Com isso, o vencedor dessa batalha mortal é... Batman. Vencemos, porra! Vencemos, família! Com preparo! Batman! Por favor, por favor, fã de Dragon Ball, procure entender o que foi mostrado nesse vídeo. Procurem nada, meu irmão. O Batman é brabo demais. E apertando o dislike, hein? Batman é um personagem que com preparo já venceu toda a liga da justiça. Batman com preparo soa todo mundo. Todo mundo. Não tem ninguém. Saitama, Goku... Como poderíamos pensar que ele não é capaz de derrotar o Goku se preparando, hein? É possível até que com o Vegeta a história fosse diferente, já que Vegeta não perde tempo, entendeu? O cara já sai metendo a porrada. Ah, mas o Goku dá um Kamehameha no Batman e ele vira pó. Ah, mas é só levar o Batman pro sol. Ah, mas é só explodir o planeta. Ah, gente, 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 gente. Goku não vai começar uma briga assim. Não vai, mano. Todo mundo aqui conhece o estilo dele. Desse jeito, não deu pro Sayajin. Não deu. Não deu. Vamos ver aqui o jeito de responder o comentário aqui do P. Bom, no último Batalha Imortal lá, Lúcifer e Miguel versus Beyonder e Homem Molecular. Não teve tanta dúvida assim da galera. Não gerou tanta discórdia. Ah, então não quero ver, não. Eu pensei que era respondendo perguntas desse vídeo aqui, mas era óbvio, pô. Não tem como. Cara, simplesmente o Goku foi solado pelo Batman com preparo. Isso era esperado já, pô. Era esperado. Por algum momento ali eu duvidei. Confesso que sim, mas eu fui fraco. Eu fui moleque, pô. Eu fui moleque. O Batman sola. Não tem um personagem aqui nesse lugar nenhum. É o Batman. Ele sola Goku, ele sola Vegeta, ele sola... Naruto, One Piece e tudo. Ele sola todo mundo. Saitama. Porque ele é o Batman. Só ele é o Batman. Simplesmente, mano. Gostei muito dessa Batalha Imortal aqui. Os argumentos foram muito divertidos. E eu achei demais, mano. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E até a próxima, meus jovens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho